E aí pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como baixar os vídeos que você faz no PS4 Aqui você grava os seus gameplays Então, primeiro, você tem um aplicativo aqui Desculpa porque eu não tô mostrando a imagem da tela No caso meu programa aqui de capturar a tela no computador Ele parou do nada, então vamos pela câmera Por isso tem que ter aqui, tem que ter o Google Chrome O navegador da Google Você coloca aqui, ó, Chrome Apps Um pouquinho, desculpa, é uma bosta Aí nem vai Agora foi Aqui, ó, vai ter aqui Google Web Store Aqui você vem, pesquisa Facebook Vídeos Download Viu que não tô jogando na bosta F Esse aqui, ó O primeiro que vai aparecer E aí o foco bom É o FVD Você dá um Enter Vai ser isso aqui, ó Eu já baixei, não preciso de uma porta aqui, ó Vai estar escrito aqui, Free Como esse aqui em cima Você vai lá e clica e vai baixar Aí, depois de ter baixado, vai aparecer isso aqui, ó E aí, agora tá pronto No seu Facebook Aqui tá minha Gameplay Você entra no jogo No vídeo, quer dizer Vem aqui Vai aparecer aqui HD Pera aí HD E vai aparecer aqui a luzinha Um pouquinho, opa O controle tá uma bosta, velho Não tô precisando botar nada nele Tá travou já Uh, nerdiza Olha aí, que merda Vamos de novo Entra aqui Vou botar qualquer coisa Só Não, vai melhor Vem aqui no HD No HD E vai no Azulzinho aqui em cima Essa porra abriu Agora abriu Vai tá aqui, ó Ah, agora apareceu Isso aqui, ó Isso aqui E dá a luz Agora apareceu aqui embaixo No meu caso, já baixei, né Vou mostrar pra vocês Esse aqui que eu já baixei Pra apontar no computador Fica atrasado até na imagem Vamos ver se o som sai legal Vai, mulher de Deus Vai, mulher de Deus Tá demorando Esse computador Vamos, mulher de Deus Olha isso Fechou Jumando, fecha Fecha aqui Os iguais Se não, vai ficar mal cheadeiro Vou ligar o microfone Pronto Vamos abrir Vamos abrir A falsedita Nossa Olha como o computador Trava É, então é isso pessoal Será que vocês não acham Espero que te ajude E comente E curte esse vídeo Curte E dá um like E farru E farru E farru